Moreninha linda Dentro desse feito ingrato Existe de fato outro em meu lugar Eu tenho notado sua indiferença Como recompensa já não vem me ver Há tempos deixei-me de ser importante Em todos os instantes que estou com você Ah, Moreninha linda O que adianta se vestir de santa Se você não é? Ah, Moreninha linda Ainda que sabes me fazer milagre Já não tenho fé Você faz de conta que não houve nada Não fique ligada em tudo que vi Confesso que nunca vou olhar suspeito Pra nenhum sujeito que gosta de ti E seja quem for é de achar bonito Porque eu acredito no que vou fazer Eu quero que apenas apague com risos Pra que não precise chorar por você Ah, Moreninha linda O que adianta se vestir de santa Se você não é? Ah, Moreninha linda Ainda que sabes me fazer milagre Já não tenho fé Ainda que sabes me fazer milagre Já não tenho fé Já não tenho fé Eu quero que nem sei O que adianta se vestir de santa Eu quero que as pessoas As pessoas gostam de mim Eu quero que as pessoas gostam de mim